Pessoa, olha para onde eu vim voando. Para asas da imaginação, aqui você pode pintar vários tipos de asas, tucano, tamarinho, por exemplo, eu estou com essa para torcer para a copa de amarelo, versão brasileira, é de um pássaro, aqui você pode pintar que é um pássaro, pode brincar, e para uma festa fantasia, vem comigo voando!